Bom pessoal, mais um videozinho aqui para o canal, mais um vídeo no sítio Estou esperando há um tempão acabar uma gincana que está acontecendo no sítio aqui do lado Mas pelo visto não vai acabar tão cedo, então vamos lá Esse aqui é o Fiat Tipo 2.0 SLX 1994, modelo 1995 O carro que a gente comprou tem um tempinho Eu comprei esse carro junto com o Tomás e o Lucas Com a intenção da gente dar início àquele projeto de restaurar os carros e devolver para o meio antigo mobilista Porque esse carro aqui, falando desse carro especificamente Ele com certeza iria morrer se a gente não tivesse resgatado esse carro A gente comprou esse carro tem uns 3 anos Numa época em que ainda se pagava muito barato nesses carros E pelo estado que o carro estava, o carro estava com a mecânica direitinho, tudo funcionando Só precisava revisar o sistema de ar-condicionado, fazer a suspensão, fazer umas coisinhas Então era um carro perfeito para alguém usar e para trabalhar até o carro derreter E aí a gente não permitiu que isso acontecesse Muito bonito aqui na cor vermelho bright É uma cor que eu gosto muito É uma cor meio comum em Fiat Tipo, teve muito 1.6 dessa cor E ele preserva as calotinhas originais que a gente também restaurou e colocou no lugar Esse carro quando ele chegou para a gente O primeiro vídeo desse carro ele já está com as rodas de ferro Mas esse carro chegou para a gente com as rodas de Fiat Tempra Ouro As mesmas rodas do meu Fiat Tempra Ouro Aquela roda diamantada, parece a roda do Tempra SW Esse carro veio com essas rodas que a imensa maioria dos proprietários colocavam no Fiat Tipo Eu particularmente gosto muito das rodinhas do tipo SLX Porém como esse aqui é um Fiat Tipo SLX de entrada Então ele veio com as calotas, não tem o teto solar Eu sempre achei a vida toda que era um pacote obrigatório Se tivesse as rodas tinha o teto solar Mas eu descobri que isso não é regra Já me mostraram em alguns Fiat Tipo Com a roda e sem o teto ou com o teto e sem a roda Ele é um SLX de entrada Então ele não tem rádio de série Ele não tem aquele Alpine da SLX Porém ele tem aí tudo o que o SLX manda Então o interior enveludo com esses bancos exclusivos da SLX A única coisa que tem aqui de errado é que ele já teve som Alguém já colocou som Então colocaram esses alto-falantes 6x9 aqui na traseira Então como a gente comprou ele já estava sem o som Alguém que tinha colocado o som acabou tirando Então ele tem essa tampinha A gente vai deixar a tampinha E aí nós vamos ver o que nós vamos fazer depois com esse bagajito O carro foi todo restaurado aqui no sítio A gente fez aí todo o carro No começo a gente estava pensando em fazer De repente as duas laterais e a tampa de mala e o capô Que era o mais crítico nele Ele tinha... Isso aqui era tudo queimado O verniz já queimado Ele tinha uns arranhões bem fundos Nas duas laterais Mas sobretudo na lateral do motorista Era bem... Bem... Notório aí o tamanho do arranhão Essa pecinha aqui Esses borrachões eles têm Esse acabamentinho Né? Que ali está no lugar E do outro lado também está no lugar A gente não estava encontrando de jeito nenhum Essa pecinha Eu acabei achando Aí o Daniel que trabalha com a gente Já pintou ali de preto E nós vamos colocar no lugar Tá? Refizemos os pretos também do para-choque A gente restaurou esse para-choque Esse para-choque aqui Ele estava bem ruim Né? Ele estava tudo quebrado Ele estava solto embaixo E a gente refez Não colocamos faróis e setas novos Uma vez que os faróis dele estão bem acima da média ainda Não está feio, né? A gente deu uma limpezinha por dentro Né? São faróis originais Fiat As setas são originais Fiat Né? Os faróis de neblina Não estão tão bonitos Como os faróis principais Mas a gente está com uma certa dificuldade Para encontrar Esse par de farol dianteiro Né? Coloquei novas lentes Nas setinhas laterais Infelizmente a gente não encontra mais Como eu vi na infância Essas setinhas Elas tinham escrito Fiat Lantia Na lente Né? E a gente não encontra mais Essa Essa lentezinha Então o que a gente encontra é uma paralela Essa aqui É a melhor que tem Do mercado paralelo Né? Ela é muito boa Ela é muito parecida com a original Tá? Porque existem umas paralelas Depois eu vou fazer um videozinho sobre isso Existem umas paralelas que são bem feinhas Né? Essa parte dessa colmeia aqui Tem umas que são bem menores Enfim Essa é a mais fiel original Que existe aí no mercado Ela é até mais cara Um pouco do que a Do que a Das paralelas Né? Fazendo uma comparação Ela é a mais cara De todas as paralelas Né? Mas a gente está falando aí De uma seta De uma lentezinha De 38 reais 35 reais Cada um Então Acho que O fato de ser um pouco mais cara Para você ter uma qualidade assim Acima da média Acho que vale a pena Pintamos os retrovisores Né? No tipo SLX O retrovisor é pintado Na cor do carro Bem como A cintura do para-choque Para baixo Né? O para-choque traseiro Estava perfeito Estava bem acima da média A gente só pintou ele de preto E pintou Ele de vermelho bright Embaixo Né? No tipo SLX Opa! Precisa Esses frisos aqui Eles são Encaixados Eles são na cor preta Diferente do Sede de Chivalve Que é na cor vermelha Né? As duas lanternas originais A gente deu um polimento Nas duas lanternas Estão aí Em perfeito estado Lanterninhas originais Fiat Pintamos as hastes De limpadores No preto semibrilho Como deve ser Logotipia É... Meu amigo Márcio Com certeza vai Falar disso Mas logotipia Mantive as originais Porque a gente não está Conseguindo encontrar É... Logotipia decente Para esse carro Né? Vocês acham Procurando no mercado livre Acha alguma coisa paralela E tudo Mas quando você vai ver O Fiat Por exemplo É menor Né? O tipo 2.0 E é Você não acha Você acha 1.6 E é Quando você acha O 2.0 E é Ele não é Nesse padrão Né? Ele é azulzinho Em volta Com o tipo Em aço escovado Né? Com as letrinhas Aqui a face Das letrinhas Em aço escovado Né? Os SLX Da lateral Das duas laterais Estão até bonitinhos Né? Mas se fosse Encontrar um jogo novo De repente A gente trocaria todos Existe uma pessoa Que restaura Esse tipo de emblema Eu vou entrar em contato Com ele A gente Ver se consegue Fazer alguma coisa Porque eu acho Meio pecado Tirar as peças Originais Fiat Quando a gente Desmontou esse carro Para fazer Esse carro É muito acima da média Ele tem muita coisa Original Para ser sincero Ele tem Acho que Todas as peças Dele são originais Com exceção Das duas lentes De pisca Que eu troquei Né? Porque A gente ainda tinha Um lado Lantia Fiat Lantia Original Que está guardado Ele já não está Muito perfeito Ele está todo trincadinho E o outro lado Estava sem Como a imensa maioria Dos Fiat Tipo Eu não vou falar Acho que eu já falei Isso em algum vídeo Mas É tão simples Tirar essa lente Que sumia Nos anos 90 Então por isso Que é tão raro Achar uma Lentezinha Dessa Original Esse carro Já sofreu A primeira etapa Do polimento A gente já lixou Esse carro todo Deu uma polida Falta Agora ele passar Pelo processo De um detail Full Fazer O lustro Enfim A gente vai vitrificar Esse carro Para ele ficar Bem mais reluzente Mas é Dá para Dá para ver Mais ou menos O carro ficou Bem bonitinho Ele estava Com o teto Começando a queimar Também de verniz O verniz Já estava Indo para o espaço Pintamos Pintamos aqui O Acabamento Aqui Da Trampa de mala Pintamos As maçanetas Os frisos A churrasqueira A haste Limpador Dianteiro Tudo feito No semibrilho O que eu ia falar Aqui de dentro Eu acabei abrindo E não falei muito É o seguinte Ele tem aí Precisa A gente deve Para ele Uma higienização Completa Nesse carro Ele está com o interior Muito acima da média Muito bonito Mas ele precisa De uma higienização Top Para deixar o carro No gabarito Que a gente gosta Tem uns tapetinhos Borcol De época Todos estão bons Com exceção Do motorista Que já está Bem cansadinho No tipo SLX Farol E lanterna De neblina Traseiro Farol dianteiro E lanterna De neblina Traseiro São originais São de série Pegar aqui Pela Parte traseira Pegar a frente dele É bem legal Um veludo Muito Muito gostoso Bom O que que falta nele Ele tem aí A chave Cópia de Fiat Palio Como todos eles O meu Tempra Veio com essa chave A maioria Desses carros Assim Eles vem com essa chave Porque como não é uma chave codificada É No começo dos anos 2000 Fim da década de 2000 O que estava na moda Era essa chave azul Da Palio Então o pessoal Não tinha dúvida Ia no chaveiro Mandava copiar essa chave aí Né Ou o próprio chaveiro Também não comprava Uma variedade Muito grande de chaves Porque os proprietários Também não ligavam Tanto Para a chave ser Exatamente original E os que ligavam Para alguma coisa Com relação A estética Queriam a chave mais moderna Então eles nem faziam Estoque de De cópias De chaves Réplicas Originais Eles pegavam do Palio Servia para o Tipo Servia para o Tempra Servia para o Palio Servia para o Palio Weekend Para o Mareia Todos eles E aí eles Tinha um modelo de chave Só e mandava bala Não tinha Não tinha nem como pensar Duas vezes Como Essas chaves Não são codificadas Isso fica mais fácil Ainda Né Mostrar a mala dele Aqui Eu não vou mostrar Eu não vou abrir o capô Eu já vou falar o porquê Pois é Isso aqui A gente vai ter que dar Uma solução Para isso Que é horrível Né Aqui a solução seria Ou fechar No Eucatex Aqui como ele é Né E acarpetar de novo O bagagito Né Seria uma solução Ou tentar encontrar Um bagagito novo Né E o curioso É que o Fiat Tipo Ele tem aqui A saídinha Para alto-falante Como ele não veio Com som original Ele não tem Né Nada preso aqui E O pessoal Não tinha dúvida Manda furar isso aqui Bota Enfim Eu não vou condenar Porque eu também Fiz isso Quando mais novo No carro Mas enfim Se fosse pensar Hoje em dia Jamais faria um negócio desse Mala dele também É muito arrumadinha Né Ele tem aí Todos os carpetinhos Aqui a gente Deve uma limpeza Aqui atrás É aquilo né Deve uma higienização Para esse carro Que vai resolver aí Boa parte É Do interior dele Esse carro tem Trava elétrica Nas quatro portas Trava elétrica Nas quatro portas E Na tampa de mala Funciona perfeitamente Vidro elétrico Somente Para as portas Dianteiras Tá sendo Essa Do motorista Temporizado Inteligente É Por um minuto Se eu não me engano Ela é inteligente Tanto para descer Quanto para subir No vidro do carona Nem para subir Nem para descer É inteligente Também não tem Temporização Tipo SLX Então tem de série O check control Né Eu estou com uma luz Aqui do farol Direito Se eu não me engano Queimada Eu vou acender Aqui o farol A lanterna Aliás Ele vai indicar Aqui no check Que a gente está Com uma anomalia Do sistema De lanterna Dianteiro Né E além disso Eu estou com a porta Aqui do motorista Aberta Se eu fechar Aqui e apertar O botãozinho Da porta do motorista Ele fecha A portinha do motorista Deixa eu bater a porta Aqui para ficar mais fácil Que eu não estava alcançando No pininho Tem aqui a documentaçãozinha dele Ele tem manual A gente trocou A resistência do ventilador Colocamos esse ar Para gelar Ele estava Está com compressor bom Condensador bom Esse carro não tem vazamento Nem nada Mas ele estava Com o ar muito fraco A ventilação dele Estava muito fraca E aí a gente trocou A A resistência Da ventilação Agora ele ventila Com mais Disposição Lenta Perfeita Motor do Fiat Tempr SW Aquele motor 2.08 Válvulas Que utiliza O duplo Comando De 4 em 4 Solução engraçada Da Fiat Quando você desliga A ignição Ele desliga Também O sistema de iluminação Parol e lanterna Uma vez que se você quiser manter A lanterna acesa Com o carro desligado Bastava você apertar Esse botãozinho aqui E voltar A chave para trás Que ele mantém Aí você pode até tirar a chave Embora ele mantém A lanterna Ligada Eu não vou abrir o capô Por duas razões A gente está à procura Da haste De segurar o capô dele É uma hastezinha Que vem aqui no canto Quando você abre O capô Ela tem uma haste pequenininha Assim Diferente do Tempra Que tem aquela haste grande Na frente Do Tempra Nacional A haste a gente tem O problema É encontrar O fechinho Que fica no capô Em cima E o suporte embaixo Então quando você abre O capô Você não tem como Deixar alguma coisa Como botar a vareta Para ficar segurando Mas no primeiro vídeo Desse carro Eu mostrei O motor dele Ele tem aquela Polia contra rotativa Faz aquele barulho Característico Do Tempra SW Com a diferença Eu falei que era Mecânica de Tempra SW Com a diferença De que o câmbio Do tipo É um pouquinho Mais curto Esse carro anda demais É impressionante O quanto esse carro anda Com certeza Alguém vai querer Me corrigir Mas eu arrisco dizer Que esse carro anda Um pouco mais Do que o meu Tempra 2.0 16 válvulos Claro Tem questão de peso E tudo mais Mas eu acho Que esse carro Ainda anda mais Do que o Tempra Do que o 2.0 16 com a mesma Injeção E a WP8 Esse carro aqui Eu não sei Se é de série No SLX Se eu não me engano É como é No Tempra SW Ele tinha aquele Alarme HL Que não é o mesmo Alarme do Tempra É um alarme quadradinho É o mesmo Do Tempra SW É um alarme quadradinho Que controla O acionamento Por IR Então você tinha Que pegar Como se fosse Um controle remoto Você pegava O controlinho E apontava Para dentro No receptor Do IR E ele ativava E fazia um barulho Diferente Do alarme Do Tempra Na verdade O alarme É bem parecido Com o alarme Do Palio Quem conhece O Palio Eu por exemplo Tive um O Palio Com aquela chave Grande azul Com aquele controle De um botão só Mesmo controle Mesma chave Do Maré Até 2001 Se eu não me engano Do Brava Quando tinha alarme Ele emitia um BIP Longo Ao ativar E ao desativar Não fazia BIP nenhum Era parecido com esse Apesar de ser Fabricado pela HL Ele era diferente Do Anorme do Tempra Então é isso Tem mais muito O que falar dele É um carrinho Que eu gosto muito A gente vai se desfazer Desse carro em breve Não vai dar Para ficar com esse carro É Muito triste Porque eu gosto muito Desse carro Estou usando ele aqui Agora Semana passada Usei ele A semana toda Ficou aí Como meu carro De uso diário Fui trabalhar com ele Fiz umas coisinhas com ele Ele é bem gostoso De andar Ele já está chamando Muita atenção Quando a gente comprou Ele era só um carro velho Que ninguém olhava na rua As pessoas jogavam Um carro em cima dele Achavam que era um carro Qualquer velho De alguém E agora Três anos depois Já tem gente Assim parando Para perguntar Que ano é E tudo Eu acho isso Tão bacana Porque o Fiat Tipo Marcou uma geração Em 1995 Antes da fama Dos incêndios E tudo mais O Fiat Tipo Era um carro Que foi vendido Como água Esse carro Vendeu muito mais Do que o Asta Belga Esse carro Vendeu muito mais Do que o Pointer Que era um dos Dois concorrentes dele E foi um carro Que realmente revolucionou Como se vocês pegarem Novela de 1994 1995 Tem uma novela Que eu gosto muito História de Amor De 1995 Do Manuel Carlos Tem uns três Fiat Tipo De três personagens Diferentes A Paula Carolina Ferraz Tinha um O Bruno Que é o Claudio Lynch Tinha outro Na Viagem Por exemplo O Mauro Tinha um Até a gente Falou sobre esse carro A Sheila Da História de Amor Que era a Lília Cabral Também tinha um preto Enfim É um carro Que ficou muito marcado Beleza Depois a gente vai Atender a pedidos Fazer o vídeo Do Alfa 164 Do Marcos Botaram aí No outro vídeo Que eu fiz A gente falar um pouquinho Sobre esse carro Esse carro é muito bacana A gente está mexendo nele aqui Mas isso vai ficar Para um outro vídeo Beleza É isso Fiat Tipo SLX 2.0 Salvo 9495 Restaurado Com muito carinho É isso aí Valeu Abraço